Fala meus amigos, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Senna, trazendo mais um vídeo de terror para vocês galera, isso mesmo, hoje a gente está aí conhecendo o game Ice Scream galera, isso aí, aonde a gente vai tentar desvendar o segredo aí por trás desse solveteiro que quer aí raptar as crianças do bairro galera, isso aí. E a gente vai conhecer e ver se esse jogo é legal, beleza galera? Se você gostou deixa o teu like, compartilha esse vídeo para todos os seus amigos e se você ainda não foi inscrito no canal jovem, se inscreve aí garotinho, deixa o teu like, se inscreve e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade aqui no canal e nos ajuda aí chegar aos 500 inscritos jovem, isso mesmo. E se você é jovem, quer aprender a desenhar ou quer aperfeiçoar todas as suas técnicas que você já tem, cara, corre aí no primeiro link da descrição, você vai conhecer o curso Método Fan Art 2.0, aonde você vai ter uma diversidade de métodos e de técnicas para você aprender a melhorar e aprender a desenhar. Cara, você vai sair um expert e além do mais você tem vários bônus aí que possa melhorar mais ainda o seu aprendizado e ainda mais você vai sair com a certificação comprovando que você é um craque em desenho jovem, isso mesmo, vai aí. Primeiro link da descrição, cara. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bom, galera, então começamos. Ei, dê uma olhada deslizando o dedo na janela. Opa, o que tá acontecendo aqui? Vamos abrir nossa janela? Tinha alguma coisa ali, mas não vi. Opa, galera, que é algo louco, tem um sorveteiro bem, realmente bem estranho aqui na nossa vizinhança. Olha, está chamando nosso amigo. Meu Deus do céu, galera, ele congelou o nosso amigo. Ele olhou para nós. Se esconde. Boa, isso, se escondemos. Show de bola, galera. Meu Deus, para onde ele levou o nosso amigo? Aquele garoto precisa de sua ajuda. Encontre uma corda nas gavetas para descer para a rua. Opa, então, beleza, a gente vai sair atrás de uma corda. Deixa eu procurar aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Tem um gaveta. Opa, encontramos a corda. Tá, você já tem. Agora coloque na janela, tá? Deixa eu colocar na janela. Tá, interagir com a janela. Mas, galera, deixa eu ver o que nós temos aqui, né? Porque eu fui na primeira. Abre, abre as outras. Opa. Galera, eu peço desculpa pela qualidade do vídeo. Pode não ser a melhor. Mas a gente está tentando melhorar cada dia mais para vocês. Então, galera, não se preocupe que logo, logo nós vamos estar com uma placazinha de vídeo. Vamos poder trazer com melhor qualidade. Sem estar travando muito aí para vocês, tá bom? Pegamos, então, o estilingue, cara. Que da hora. Para que serve o estilingue? Deixa eu ver, né? Deixa. Tá, mas deixa eu descer logo aqui. Vamos interagir. A gente pode descer. Tá. Descendo na janela. Cuidado, você não deve ser visto ou terá problemas. Encontre um lugar para se esconder. Tá. Deixa eu, então, procurar um lugar para me se esconder, cara. Como assim? Onde é que a gente vai encontrar um lugar para esconder aqui, jovem? Como? Deixa. Olha, posso interagir com isso. Pressione o botão para se esconder, que aparece no canto superior da direita. Tá, da tela. Show. Se escondemos aqui, galera. Oh, opa, opa. Ele sai. Cara, como? Onde é que ele colocou o nosso amigo nesse espaço tão pequeno, galera? Não tem condição. E essa música? Ai, meu Deus do céu. Sai daí, doido. Beleza. Ele deixou cair, então, um livro. Bem interessante aí, o livrozinho para nós. Tá. Ele foi embora, será? Agora pressione o botão para sair do esconderijo. Tá. Pressione o botão para sair do solveteiro. Deixou cair o mapa. Level assim que puder. Level? Level como? Ah, para me pegar já? Vamos pegar aqui logo o mapa. Pega o mapa, pega o mapa. Ah, eu tenho que deixar o xilingue. Não! Vá para a van e coloque o mapa na parede. Meu Deus do céu, galera. Meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele me pegou. Ué? Eu não entendi, mas não era para eu ter feito isso. Ah, rapaz. Tá. Beleza, galera. Então a gente, felizmente, a gente foi pegue por ele. Vamos fazer o mesmo procedimento. Não, não, não. Tá aqui, não. Eu enxergamos o meu xilingue lá embaixo. A gente tá com o caderno? Não tá com o caderno. A gente tem que fazer tudo de novo? Ah, meu Deus do céu. Será que a gente vai conseguir sair dessa primeira parte, galera? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pegamos então o caderno, o mapa, né? Vai até... Ai, meu Deus do céu. Vai ver ele. De novo, de novo, de novo. Meu Deus, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Vamos de novo. Eu sei que... Tá. Se a gente pegar o caderno, a gente... Ele já vem. Então a gente precisa o quê? Ficar escondido na... Aqui? Deixa eu ver. Não, a gente não precisa... Não tem como a gente ficar escondido aqui. Vai vir ele. Vai vir ele. Meu Deus do céu, galera. Será que ele vai pegar a gente assim mesmo? Jesus. O que tá acontecendo, galera? E o medo? E o medo de sair daqui? Meu Deus. Tá. Ele então tá indo embora. Conseguimos então despistar ele, galera. Que da hora. Agora a gente tem que conseguir pegar o nosso mapa. Deixa ele ir embora. Eu não sei pra onde é que esse doido tá indo, mas... Vamos lá, vamos lá. Cadê? Que, 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 que? Ai, meu Deus. Pegamos, pegamos, pegamos o mapa. Lá vem ele. Tá. Vamos se esconder aqui. Eu acho que ele não vai pegar a gente dessa vez não, hein, galera. Ah, a gente tem que esperar pelo jeito ele ir embora. Então bora esperar ele ir embora pra gente poder ver se a gente consegue colocar o mapa aí na van. Tá, galera. Eu acho que ele foi embora. Eu não sei dizer mais ou menos se ele foi embora mesmo. Ou se ele tá... Meu Deus, eu acho que eu escutei, ó... Tá aqui, tá aqui. Então vamos lá. Ah, vamos usar a porta. Beleza. Ah, onde a gente vai colocar? Onde a gente vai colocar esse mapa aqui? Que, que, que? Interagir. Ótimo. Agora você conhece o percurso. Pode esconder a próxima parada. Pode escolher a próxima parada, tá? Deixa eu ver... Ah, o Calpão? Bairro? Parque Infantil? Bora pro Parque Infantil. Opa, estamos chegando então aí no Parque Infantil, galera. Que louco. Meu Deus do céu. Galera, eu vou ficar abaixado. Ah, tá aqui ele, nosso amigo. Lembre-se, se você estiver preso, poderá acessar a janela da Luna no botão superior esquerdo. É, eu acho que é aquilo dali. E aí, parceiro? Tudo bem contigo? Jesus, galera. Vamos, então, abaixar. Eu não sei onde é que tá esse sorveteiro maluco. O que tá acontecendo, galera? Bora aqui. Vamos embora. Vamos embora. A gente pode interagir? Podemos interagir, então, com uma máquina de refri? Show de bola. Você precisa de nada dessa máquina. Você não precisa de nada dessa máquina. Ah, tá certo, tá certo. Então, galera. Eu acho que a gente, ó. Tem uma passagem pra cá. Boa. Tem uma passagem aqui. A gente pode, então, tentar ver se a gente encontra alguma coisa aqui nesse... Olha, tá ali ele. Ai, meu Deus do céu. Vamos, vamos, vamos embora. Bora, simbora, galera. Que eu acho que ele já tá vindo aqui atrás da gente. Eu acho que a gente pode entrar aqui. Vamos entrar aqui? Beleza. Eu acho que aqui a gente consegue ficar seguro, né, galera? Então, galera, se você tá gostando desse vídeo, desse jogo bem divertido, deixa o teu like, galera. E comenta aí embaixo, beleza? Dá essa força aí. E se inscreve, cara, se inscreve no canal dessa força. Eu sei que a gente tá começando agora, mas logo, logo a gente vai poder... Opa, o que é que aconteceu? Tá. Então, sobre o que é esse quebra-cabeça? Assiste... Não, a gente pode assistir o vídeo pra poder passar, né, sobre esses quebra-cabeça. Eu acho que não fica muito interessante pra gente. Bora voltar e a gente vai descobrindo aí o que a gente vai ter que fazer. Pelo jeito vai ser pra aquele lado mesmo, tá? Então, vamos voltar. Beleza. Tô aqui, galera. Já voltei. Eu acho que a gente vai ter que interagir mesmo pra aquele lado onde ele tava, galera. Isso aí. Vamos agachado? Eu não sei. Eita, ele já sumiu. Opa, tá ali ele, galera. Tá ali ele. A gente pode... Oh, olha. Vocês viram onde ele desceu? Bem suspeito pro sinal, galera. Tá ali ele, ó. A gente pode se esconder. Ai, meu Deus do céu. Nem agora, galera. Será que ele vai vir atrás da gente logo? Ah, não, 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 não. Sai, 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 galera. Levem ele. Vamos dar o balão. Vamos ter que... Vamos ter que fazer ele fazer com que ele... Meu Deus do céu, gaguei. Vamos tentar fazer ele aí, né? Ah, isso que está. Pra gente poder, cara, invadir lá e vir pra aquele lado. Ó, a música parou. Interessa... Ah, ele vai voltar. Ah, ele viu. Ele viu a gente. Deixa ele vir, galera. Mais perto. Fala, meu Deus. Olha o jeito que ele anda. Sai daí, doido. Beleza, gente. Vamos fugir daqui. Eu acho que a gente fugindo aqui, a gente consegue ir pra lá. Tá. Então a gente tem bastante coisa, pelo jeito, pra explorar nesse game. Galera, desculpem aí o... Um pouco lentidão, né? Mas é assim mesmo, galera. Logo, logo tá melhorando, tá bom? Eu sei que tá um pouco difícil. A gente aí traz logo um vídeo melhor. Mas logo, logo a gente tá atrás. Ah, que a gente pode se esconder dele. Ou lá vem ele, galera. Meu Deus do céu, gente. E agora, o que eu vou ter que fazer, hein? Ai, meu Deus. Eu tô com medo de sair. Ele vinha aqui atrás da gente. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza. Ai, meu Deus. Eu saí na hora errada. Meu Deus, gente. Meu Deus, meu Deus. Ele tá nos vendo. Sai, sai fora. Sai, fora. Sai, fora. Precisamos, então, aí, descobrir alguma coisa. Interagem, interagem. Não, não tem pra interagir. Não tem. E o medo? E o medo, galera? E o medo? Jesus. Será que ele... A música parou. A música deu uma paradinha. Será que a gente... Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu virei de um verro malto, galera. Foi mal. Tá, aqui a gente pode ir, então... Ah, será que a gente consegue? Consegue acertar. Esse botão não funciona com essa posição das alavancas. Tá. Então, se a gente puder fazer... Meu Deus. Deixa eu ver aqui assim. Opa, deu certo. Funcionou. Agora você pode atravessar para o outro lado. Que da hora. Mas ele... Eu acho que ele veio. Eu acho que ele vai fazer barulho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Atravessar, galera. Beleza, gente. Eu espero que você esteja gostando aí, cara. Se você estiver gostando, ajuda aí a gente. Fortalece, beleza? Fortalece com o teu like. E dá essa força. Tá, será que a gente consegue interagir com alguma coisa aqui? Não. Aqui não conseguimos interagir ainda com nada, galera. Deixa eu subir aqui, ó. A gente pode ser que a gente encontre alguma coisa aqui, né? Não. Aqui não tem nada. Pelo menos aqui, galera, a gente consegue ter uma visão do parque por completo. Então, se a gente... Será que a gente desce aqui? Podemos descer? Podemos. Podemos? Não. Não podemos, não. Tá. Se a gente for para lá, para lá... É, eu acho que para lá dá certo. Dá para a gente dar uma fugida dele aqui por baixo também. Beleza. Bora ver nessa barca. Ver se a gente encontra... Olha ali ele. Não sei, galera. Não sei onde é que ele está. Eu estou com medo aqui. Olha, olha. A música está chegando, a música, hein? Ai, Jesus. Vamos lá. Deixa eu subir aqui nessa barca. Não. A barca não tem nada, galera. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Deixa eu ver o que é que nós podemos melhorar aqui, né? Como a gente pode encontrar para fazer. Tá. A gente teve acesso para cá, galera. Mas eu não conseguia identificar o que a gente vai poder fazer. Será que aqui? Não. O que é só para um túnel. Beleza, galera. O que eu estava vendo aqui, gente, ó. Esse botãozinho aqui. A gente consegue ouvir todos os objetivos. Como eu falei naquela outra vez, né? E a gente só conseguiu fazer um até agora. Então, o casaco do guarda. Precisamos de muita coisa ainda para se resolver. Mas eu não consegui encontrar nada. Então, se você soubesse... Opa. Eu acho que eu bugou. Ué. Buguei. Ah, tá. Pronto. Se você souber alguma coisa a respeito desse jogo... Cara, comentem aí. Me dá essa força. Me ajuda aí. Beleza? Ah, meu Deus do céu. E agora? Como é que eu saio daqui? Eu caí nesse buraco. Eu não sei mais subir. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Temos um degrauzinho aqui. E a gente vai conseguir, pelo jeito... Subir. Tá. Subir aqui. Muito bom. Muito bom. Mas, mesmo assim, galera. Não estou ainda sabendo o que a gente vai ter que fazer. Deixa eu ver. A gente tem alguma coisa aqui. Um botão. Opa. Uma barca. Aqui na barca. Um daimes de ruptura. Alguma coisa parece com uma barca, né? Eu acho que a gente pode dar uma olhadinha lá. Deixa eu ver aqui, né? Meu Deus, galera. O cara está bem pertinho em mim. Corre, meu parceiro. Corre. Cara, que susto. Conseguimos, conseguimos. Conseguimos sobreviver a ele. Cara, eu vou sair daqui, gente. Eu vou sair daqui. Porque... A música está muito perto, galera. Jesus do céu. Foi por pouco, foi por pouco. Vamos, então, terminar de explorar essa parte de novo. E daqui a pouco a gente volta para lá. Pois eu acho que ainda a gente deixou passar alguns... Algumas coisas aqui. Sai, sai, sai. Sai, bicho feio. Sai, bicho feio. A gente vai dar um perdidão nele. Vamos para lá de novo. É o jeito. Porque lá eu acho que é o que a gente precisa resolver. Será que tem alguma coisa que a gente pode interagir aqui? Não, não tem. Eu acho que não tem. Interage, interage. Não, não. Não conseguimos interagir. Cara, não sei. Vamos lá. Beleza, galera. Eu não consegui realmente avançar mais do que isso, cara. Gente, eu vou voltar para lá e ver se a gente... Meu Deus. Eu não consigo realmente... Ai, eu caí. Eu caí. Não era para ter caído aqui. Não. Sai, cara. Sai, sai, sai. Sai. Sai, Jesus amado do céu. Ai, cara. Sai, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui, tu. Beleza, galera. Beleza. Estamos ainda vivo. Firme e forte, hein, galera. Firme e forte. Cara, eu vim aqui para o carro e a gente vai para outro mapa. Porque eu não consegui fazer mais nada naquele mapa, beleza? Então, vamos aqui ver se a gente consegue fazer alguma coisa nesse mapa aqui. Meu Deus. O cara já está bem aqui. Meu Deus do céu, gente. Cara, a gente... Galera, pelo que eu estou entendendo, a gente vai ter que ficar indo em mapa e mapa até solucionar todos os casos aí. Todos os... Meu Deus do céu. Ele vai olhar, ele vai olhar, ele vai olhar, ele vai olhar. Meu Deus do céu, gente. Ele quase aí nos olhou. Então, galera, o que funciona? Meu Deus. Não. Cara, não. Você foi capturado. Ah, galera. Eu fui capturado. Infelizmente. Olha aí, galera. Cara, que louco, gente. Que louco. Deixa eu abrir a porta. Tá. Então, a gente vai ter que aí descobrir, galera. Cada um desses mapas vai ter um... Alguma coisa para a gente resolver, cara. Isso aí agora é interessante. Agora que eu entendi como é que funciona o game, galera. Eu acho que vai ficar cada vez mais interessante aí, né? Ah, esse portão não pode ser aberto por aqui. Tá. Não podemos, então, abrir por aqui. Mas eu acho que a gente... Não, não dá. Meu Deus. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Ai, Jesus. Deixa eu... A voz dele, velho. Tá cantando ele. Vai, 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 vai. Abre isso aí. Meu Deus, gente. Meu Deus, gente. Não tem. Não tem nada. Opa. Peguei um fita isolante. Ele tá lá fora ficando doido, hein? Beleza, galera. Eu acho... Pronto. Boa, galera. Isso aí. Consegui, ó. Tem uma porta trancada, mas a gente conseguiu abrir aqui. E vamos embora, cara. Vamos embora. Vamos ver o que é que ele tá aqui. Eu tô escutando muito a voz dele. Eu acho que ele tá aqui atrás, escondido, esse gaiato. Não sei, não sei, não sei. Ah... O que é isso? Será que é aqui? Tem alguma coisa pra nós? Não, não tem. Cara, aqui a gente não tem nenhuma chave. A gente não tem nada de interessante, galera. Isso aí, gente. Que da hora. Gente, é o seguinte. O vídeo tá ficando muito grande. Então, vamos fazer o seguinte. Se você gostou desse vídeo, eu trago a continuação dele na próxima semana. Beleza? Então, deixa o teu likezão aí. Compartilha com todos os seus amigos. E se você ainda não foi inscrito no canal, jovem, se inscreve aí. Ativa o sininho de notificação pra não ficar por fora. De nenhuma novidade aqui no canal, cara. Dessa força. Vamos aí progredir cada vez mais. E me desculpa, galera, um pouco pela qualidade gráfica. Mas logo, logo vai estar melhorando mais ainda que os vídeos pra vocês. Tá bom, galera? Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Bom descanso, né? E até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí